O que pro player ganha? Dá pra viver? Dá pra viver, mano. É que assim, dá pra viver é o quê pra você? Dá pra comer, se alimentar e jogar LOL. Se for isso, dá pra fazer isso desde 2014, velho. Lá em 2014, ganhando 300 conto, dá pra viver, mano. Bem tranquilo ainda, tinha 300 reais voando. Nossa senhora, fazia festa. E se for pra pensar, a organização da Game House, comida, roupa lavada, paga internet, dá o PC, tipo, você não precisa gastar, tá ligado? Ah, tem que jogar bot aqui, hein, mano? Eu e Lupeira. Tem que jogar de EZ, mano. EZ é o padrão FIFA, né? Ah, eu tô contra uma Evelyn, mano. Já quero quitar desse game. Lucian também é legal, Lucian D eu acho rajada, mano. Lucian e GB é de boa, mano, mas Lucian D... Cadê a gota? De EZ não sai de gota não, acho, velho. Pra ficar muito fraco. Eu vou pra além que eu sou EZ Karma e o bagulho é louco. Não sei porque a Elise começou aqui, velho. Se ela começasse topside, a gente dá em VavaBot fácil. É, o bagulho tá louco aqui. O foda é que eu tô sem... Tão sem Ignite, né, cara? Trolei com essa spell aqui, mano. Eu tô sentindo que no meio da troca eu vou dar TP no Minion aqui e vou meter o Thay ao vivo, velho. Ó, se a Elise tivesse começado top, o bot aqui era pra ser saivado dez vezes aqui, velho. O que é isso? Por que a Elise saiu? Elise saiu? Não, não, não. Elise não saiu do bot, não. Pra fazer o Drake? Não. E tá pedindo ajuda ainda? Não. É só ter matado aqui. Uh! Obrigado, meu querido. Pegamos a bai-cada. Tá safe, flutuão. Tá safe, calculado. O que tá rolando aqui que eu não tô entendendo? O que tá rolando aqui que eu não tô entendendo? Ah, Luluzinha. Isso ajuda também, pô. No meio da bagunça, você vai tirar o arde? Eu tô sentindo um poder... Poder do mal aqui por perto, velho. Tô sentindo que tem alguém aqui aprontando, velho. Vamos ver se eu tô... Hahaha, sabia, mano. Eu ia dar Qzinho pra trás já. Caralho, onde a Lulu tá, mano? Tá quase na toa do... Lulu, tô, mano? Acho que não, né? Acho que ela flechou. Os dois flecharam. Flash, Lulu, Jim Hill. É isso, tá todo mundo sem nada, então. Caralho. Ah, eu não tô dando dano, velho. Não tô dando dano com essa build, velho. Que estranho, cara. Tô gostando, não. Ah, esqueci que era uma Evelyn, mano. Tô aqui em Evelyn, velho. Precisa de Mana Mooney, né, filho? Tamo em busca, tamo em busca. Eu achava que o Ruxando e o Ruptor ia dar mal dano, mas espada nem compensa, velho. Boa, boa. Assim, tá dando dano? Tá. Mas, porra, tô mal forte, velho. A Evelyn tá viva. Vou vazar, vou vazar. Qual o próximo item agora? Espada do Rei, eu acho, né? Hydra? Como assim, Hydra? Eu acho que vocês tão jambrando aí, mano. Taca foi louco, hein? E esse Flash com E-Up é que o E tem um delay, né, mano? O Flash é Insta. E vocês tavam falando de Hydra, velho? Qual que é a brisa? Hydra agora pode ser feito por ranged, hein? É só isso, só? Não perde status por ser ranged, é isso? Caralho, olha esse Victor, velho. Victor é muito roubado, cara. Cara, sério. Será que dá pra fazer Baron? Acho que dá, mano. Acho que vai dar doideira essa carro aqui. A gente precisa matar o Victor, mano. Agora dá pra fazer. Agora a gente faz Baron. Foda que a Evelyn pode roubar muito fácil. Então a gente precisa de divisão dela, velho. Eu vou pular nela se ela vier aqui. Peguei meu item? Peguei a Hydra, peguei a Hydra. Vamos ver essa palhaçada aqui de Hydra. Vamos ver se é bom mesmo. O que é isso? Tem uma Evelyn ali. Ai, eu roubou minha kill, desgraça. Ah, era meu penta, hein, mano. O cara roubou meu penta aqui, hein. Ah, roubou meu penta, mano. Não vou acabar o jogo, não. Vou levar bot. Foi a Hydra isso aqui, rapaziada? É tudo culpa da Hydra? Ó, os caras tão mó tryhard ali, mano. Ó, não consigo mais digitar no all, velho. Aí, foi. Hydra ganhou solo. Sabia que ele ia tá aqui, velho. Ele vai querer flechar em mim, velho. Que isso, ó. Ó o dano do Deer, velho. Foi a Lux? Foi o Deer? O que aconteceu ali, velho? Você matava se desse flash e ignite na Lux? Não matava, não, porque ela tem clins. Eu ia flechar de bobo e depois eu ia morrer pro Deer porque ia tá sem flash. Agora ela morreu. Agora ela deu uma trollada. E ela usou o clins agora. Caralho, só vem redenção, velho. É o item mais merda agora. Não mata o minion, velho. Se fosse a redenção antiga, eu teria matado a Lux tipo 15 vezes ali naquela hora. Não quero mais redenção, cara. Muito ruim. A redenção no bot? É agora, ó. É agora, é agora, moleque. Ih, peguei a kill ainda. Falei, redenção é o mais roubado, velho. Quero que venha mais. Esse jogo aqui, eu vou fazer Luden Spine, velho. Tem que ser Luden mesmo nerfada mesmo. Clinsou, clinsou. Sim, sou ruim e errei tudo. Faz perdão, trash. E aí, só a Lux aqui. Cara, e tinha ó o Mumu pra completar ali ainda, tá ligado? Ela tava morta 100%. Hum, se eu acerto ou mata, hein? Tem um Dira que parte baixo. É só não tomar Snare igual um pão. Se eu acertar um Nela, agora eu mato. Ela não tem Clins, provavelmente. Deve voltar aqui uns 30 segundos. Ai, achei que ia acertar, dei Ignite. Mas daqui é um pouco de Ignite, né, mano? Muito usado aí na Malásia. Ô, Mumu, me ajuda, porra. Tô sem mana. Aê, porra. Tô sem mana, tô sem mana, tô sem mana. O Mumu pegou meu blu, safado. Ah, não morre. Morreu? Morreu, morreu. Uou. 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 Ah, esse champion, né, mano? Ah, o TK que pegou a kill ainda. Mentira. Ó, tá sem Clins de novo. Ai, não, morreu. Eu vou morrer, gente. Que isso, TK? Tá, põe mudo, do cara. Ó, o TK, ó, o TK. Ai, TK. Brabo. TK, ó. TK, ó. Se inscreva no canal.